Isaac Asimov escreveu mais de 460 obras e, dentro destas, as mais famosas, as sagas dos robôs, a saga do império e a saga fundação, é claro. Por mais que Asimov não tenha concebido as três séries como sendo de uma única franquia, ao longo de sua vida ele reescreveu trechos dessas obras e criou um elo entre as três sagas. E além das séries de livros, muitos contos e novelas fazem parte de todo esse universo de Asimov. E nesse vídeo eu criei uma linha do tempo com a ordem cronológica desse universo. Veja bem, não é a ordem em que o autor escreveu e publicou esses livros, mas sim a ordem cronológica em que cada história se passa. E esse vídeo está sendo patrocinado pela nossa querida editora Aleph, a editora brasileira para os fãs de Isaac Asimov. Olhem esse novo box de fundação, com os sete volumes da saga, é a saga completa! Esse material é altamente aconselhado para aqueles que querem entender todo esse universo do Asimov, pois as prequelas e as sequências da trilogia original é que ligam de fato a todo esse universo do império e dos robôs que será apresentado nesse vídeo. Detalhe para as capas clássicas com desenhos do artista Michael Wellen, que não chegou a fazer as capas do prelúdio à fundação e de origens à fundação. E a editora Aleph chamou o artista Eduardo Skall para fazê-las no mesmo estilo clássico. Esse é o carinho da Aleph com esse material. É isso que a gente merece e é isso que essa editora incrível nos entrega. Além dos mimos, como o pôster e marcador, o poder dessas edições estão nas suas traduções, que prezam pela fidelidade às obras originais. São essas as traduções que eu recomendo. Muito obrigado, editora Aleph, por confiar mais uma vez no nosso trabalho. Além da leitura dos livros e dos contos apresentados aqui nesse vídeo, eu também tive minhas fontes de consultas pela internet, em sites brasileiros e em sites gringos. Eu vou estar deixando os créditos aí na descrição do vídeo. Agora você verá a linha do tempo da ordem de leitura dos livros do Isaac Asimov. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Muito legal o vídeo, né? Esse é o carinho que eu tenho com o Isaac Asimov, que é um dos meus autores favoritos. Então se tu não é inscrito ainda, eu peço que tu se inscreva aqui no canal, porque se tu é fã de Isaac Asimov, saiba que nós, o quarto dos gêmeos, somos o canal que mais fala de Asimov aqui no Brasil. Então por favor, deixa o like e já se inscreve no canal e se quiser, seja membro também. Que com certeza tu sendo membro, mais vídeos como esse serão feitos com essa qualidade. Bom, nessa parte do vídeo, eu comentarei alguns acontecimentos chaves pra esse universo, listando e mostrando cada livro individualmente. Sem spoilers, tudo numa boa. Tentei botar essas informações de maneira mais vaga possível, o que acho que fica seguro pra quem não leu os livros ainda assistiu o vídeo. Aqui eu falarei como tudo isso se conecta. Estamos na Era Comum, mais precisamente no ano de 1949. E no livro Pedra no Céu, ou no antigo 827, Era Galáctica, o início desse livro trata de uma viagem do tempo. Então essa parte de antes, em 1949, o restante desse livro vai ser só depois. O hipermotor atômico permite a primeira viagem interestelar com sucesso. Devido a um acidente, o idoso Joseph Schwartz é enviado pra uma viagem no tempo de 10 mil anos pro futuro. Nesse livro pode ser considerado o primeiro vislumbre da série do Império. Mas como esse acontecimento se passa em 1949, essa primeira parte se passa na Era Comum. Eu, Robô. No ano de 1982, temos o nascimento da nossa querida Susan Calvin. E além disso, a união da U.S. Robots com a Homens Mecânicos. E é em 2007 em que a Susan Calvin começa a trabalhar na U.S. Robots. E logo depois torna-se Robô Psicologista-Chefe. E o início do século XXI se passa nos livros Visões de Robô, Sonhos de Robô e Nós Robôs. Alguns desses contos, principalmente os contos de robôs mesmo, é que fazem parte dessa cronologia. Não são todos os contos, beleza? E é nesse período que uma renascença social e técnica floresce na Terra. Com o desenvolvimento dos robôs positrônicos guiados pelas três leis da robótica. E em 2064 nós temos a morte da Susan Calvin, com 82 anos. E no início do século XXII temos o Homem Bicentenário. O robô Andrew Martin inicia sua jornada para se tornar humano. Esse conto, também presente no livro Visões de Robô, é citado mais pra frente na série dos robôs. E no século XXII até o ano 3000, temos o conto Mãe Terra, que pode ser encontrado nesse livro aqui, O Futuro Começou. Que é quando, de fato, a humanidade começa a colonização de vários planetas, inclusive Aurora. O primeiro caos irrompe, afetando a civilização. Na Terra, a humanidade se aglomera em subterrâneos e bane os robôs das cidades. Os colonizadores espaciais distanciam-se e as relações do mundo espacial com a Terra se deterioram. E no ano de 3200 começa nossa história, caça aos robôs, ou originalmente as cavernas de aço. O planeta solária é um dos poucos mundos espaciais a sobreviver. Há um declínio da cultura espacial pela dependência de robôs. O Dr. Han Fastouf cria o robô Daniel Olival, o personagem mais importante e mais longevo de toda essa série. E é mais precisamente no ano de 3500 que a nossa história acontece. A cidade dos espaciais é estabelecida próxima de Nova York. R. Daniel Olival é designado a trabalhar junto com Elijah Bailey. Em 3501 temos os acontecimentos de Os Robôs, ou originalmente O Sol Desvelado. Elijah Bailey e Daniel realizam uma investigação em Solária. Han Fastouf torna-se mais influente no governo de Aurora e defende a nova emigração da Terra. Do outro lado, oponentes liderados por Keldon Amadirro desejam terraformar e colonizar novos planetas. E no ano de 3502 temos o conto Imagem no Espelho, que pode ser achado aqui em Visões de Robô. Que é um conto de Elijah Bailey e R. Daniel Olival. É uma disputa entre dois cientistas de Aurora, que é mediada pelo Elijah e pelo Daniel. Onde eles tem que achar quem é que tá plagiando quem. É muito legal esse conto. Altamente recomendado para os fãs da série dos robôs. Em 3503 temos os acontecimentos de Os Robôs do Amanhecer, ou simplesmente Os Robôs da Alvorada. O Elijah Bailey agora é chamado para fazer uma investigação no planeta Aurora. E dessa vez ele é ajudado por dois robôs. O Daniel, obviamente, e o Giscard Helentove. Onde ele tem habilidades especiais, digamos assim. Que a gente vê inicialmente em O Robô. Que outro robô foi programado para ter essas mesmas habilidades. E aqui a Aurora permite que a Terra colonize novos planetas. E o robô Giscard sugere que os imigrantes da Terra devem construir seus mundos sem a dependência dos robôs. Em 3505 começam os acontecimentos de Os Robôs e o Império. Talvez o livro mais importante no quesito de ligar uma saga com a outra de toda essa série. Vocês vão ver que tem muitos acontecimentos interligados nesse livro aqui. A segunda onda de imigração dos terrestres acontece liderada pelo filho do Elijah, o Ben Bailey. E o primeiro planeta colonizado pelos terrestres fica conhecido como Bailey World. O número de planetas colonizados cresce rapidamente. As relações entre os novos colonizadores e os espaciais ficam mais tensas. Em 3587 temos a morte do Elijah em Bailey World. Morte essa por velhice mesmo. Em 3697, Keldon Amadiru e Levular Manamus começam a implantar amplificadores nucleares em vários locais da Terra. Para se vingarem de Elijah Bailey em sua derrota anterior. E no ano de 3700 nós temos muitas coisas mesmo acontecendo nesse livro. A morte do Dr. Hanfastolfi, a população de Solaria desaparece. O Danil e o Giscard formam a Lei Zero da robótica. Para sobrescrever as principais três leis. Então a Lei Zero vem antes. E o robô Giscard acaba reprogramando o robô Danil para que ele venha ter as habilidades que antes o Giscard tinha. O Amadiru e seus aliados ligam os amplificadores para lentamente deixar a Terra radioativa e inabitável. E o Giscard permite isso devido a Lei Zero da robótica. De forma a favorecer a dispersão da humanidade. E acaba morrendo devido ao conflito com a primeira lei. Já que muitos humanos vão morrer por causa disso. Que seria aquele lance mais ou menos de matar milhões para salvar bilhões. E no ano de 11.300 temos Poeira das Estrelas. Iniciando a série do Império. E nesse livro aqui o planeta Rodia e os reinos nebulares. Liderados pela família Inriad. Libertam-se do planeta Tirian e redescobrem a democracia. Os mundos espaciais entraram em colapso e desapareceram. A colonização da galáxia foi concluída. E no ano de 12.000 começa a nossa história de as correntes do espaço. Os cinco mundos da República Trantoriana transformam-se em uma confederação. E depois no Império Trantoriano. Aqui as origens da Terra são totalmente esquecidas. No ano de 12.300, metade dos mundos habitados da galáxia se tornam membros do Império Galáctico. Trantor apoia a rebelião do planeta Florina contra a opressão do planeta Sark. E terminamos a Era Comum no ano 12.500. Com o Império Trantoriano se transformando no Império Galáctico. Dando início ao calendário galáctico. Sendo esse, ano de 12.500 da Era Comum, o ano 1 do calendário do Império Galáctico. Ou melhor, da Era Galáctica. O que justifica o nome antigo deste livro, 827 Era Galáctica? Pois é, nesse ano que se passa a história Pedra no Céu. E é nesse momento que o idoso Joseph Schwartz avança no futuro nessa história. E a Terra, aqui, já que ele viaja um tempo na Terra, é uma ruína radioativa. Enquanto a maioria dos cientistas acredita que a humanidade surgiu ao mesmo tempo de forma dispersa pela galáxia, o arqueólogo Bel Arvadhan acredita que a humanidade surgiu apenas no planeta Terra. E daí se dispersou. E no livro Fundação e Terra a gente tem uma explicação como isso aconteceu. Que se passaria ali pelo ano 900 da Era Galáctica. Que houve uma evacuação forçada de uma Terra já inóspita. Onde eles estabeleceram colônia no planeta Alpha. E no ano 975 da Era Galáctica, nós temos o conto Beco Sem Saída. Que pode ser encontrado aqui no livro O Futuro Começou. Onde uma espécie alienígena é descoberta em um mundo desértico. E movem-se para Cepheus 18. Após eles misteriosamente escaparem para fora da galáxia. E a partir do ano 11.988 da Era Galáctica, nós começamos finalmente fundação. Um prelúdio à fundação. E é nesse ano de 11.988 que Harry Seldon nasce em Helicon. E Cleon I nasce em Trantor. O robô Danil Olival sabe que o império está se desestabilizando. Ele é forçado pela lei zero da robótica interferir. Primeiro como chefe de estado, depois como primeiro ministro. No ano de 12.010, Cleon I é coroado como imperador. Após a morte de seu pai, Stanel VI. E no ano de 12.020, o Harry Seldon de fato chega a Trantor. Para entregar o artigo que define sua teoria da psicohistória. Um método de predição do futuro. Levando em conta mudanças sociais em larga escala na humanidade. E é o Danil Olival, que estimula o Harry Seldon. Aplicar a psicohistória para salvar o império. Doris Venable se torna esposa de Harry Seldon. Eles adotam um garotinho, o Wright. Harry Seldon se une ao matemático Hugo Amarill. Para eles botarem na prática a psicohistória. E no ano de 12.028, nós começamos os eventos de origens da fundação. Mais precisamente, os eventos de Eto'a de Merzel. Descritos nesse livro. No ano de 12.038, nós temos a morte do Cléon I. Descritos nos eventos de Cléon I nesse livro. Em 12.048, nós temos todos os eventos da Doris Venable neste livro. Culminando com a sua morte. O Harry Seldon realmente começa a entender e a planejar a fundação. E é no ano de 12.067 que a gente pode botar um fim no calendário galáctico. Porque começa o ano 1 da fundação. E é no ano 1 da fundação em que o Harry Seldon vai a julgamento por causa das suas previsões da queda do império. Que ele está prevendo graças ao sucesso da psicohistória. Que ele há tantos anos trabalhou, como a gente pôde ver nos outros livros. E é aqui que a fundação é finalmente exilada e colocada em términos. Esses são os eventos de os psicohistoriadores deste livro. E é no ano 3 em que o Harry Seldon morre. Ele já era bem velhinho aqui. E no ano 17 ou 18, o Salvor Harding nasce. No ano 50 da fundação, a gente tem os eventos de os enciclopedistas acontecendo. Que é aqui que a Nacreão declara independência. Separando términos do império. O holograma de Seldon explica o propósito da fundação. Términos oferece ajuda científica aos seus vizinhos. Equilibrando seus poderes. No ano 80, nós temos os eventos de os prefeitos aqui de fundação. Nos anos de 80 até 155, nós temos os eventos de os negociantes. E nos anos de 155 até 195, nós temos os acontecimentos de os príncipes mercadores. Protagonizado por Robert Mellow. A fundação desenvolve uma quase religião, o cientismo. Nos reinos vizinhos. E com isso, eles conseguem aumentar a sua influência econômica. E no ano de 195 da fundação, a gente tem o começo de fundação império. Estes são os eventos de O General aqui deste livro. E aqui que a gente tem o General Bel Riosi embarcando em uma missão de reclamar a fundação para o império. A mando do Cleon II. E no ano 260, um líder rebelde, conhecido como Gilmer, tenta realizar um golpe de estado. No processo de saquear Trantor. E forçar a família imperial a fugir para o planeta próximo de Delicaz. Que é rebatizado de Neu Trantor. E só no ano de 310 que a gente tem a parte mais legal dessa história. Que seriam os eventos do Mulo. Em fundação império. Que a gente vai ter a baita Darrell, seu marido. O Eblen Is e o Palhaço Magnífico. E é claro, além da aparição do Mulo. E a gente inicia o ano de 315 com segunda fundação. Mais precisamente, com o capítulo Busca pelo Mulo. No ano de 320, nós temos a morte do Mulo. No ano de 362, Arcádia Darrell nasce. E nos anos de 376 até 377, nós temos os eventos de Busca pela Fundação. E o livro encerrado também no ano de 377. Com a batalha de Quariston entre Lorde Stettin e a Fundação. E no ano de 498, a gente começa Limites da Fundação. E nele vemos que Golan Trevisi prefere escolher a Super Mente Gaia e a Galáxia no lugar de fundar um segundo império militarmente pela primeira fundação. Ou governado psicologicamente pela segunda fundação. E é claro, os outros eventos do Limites da Fundação. E no ano de 499, nós temos os eventos de Fundação e Terra. E aqui, Golan Trevisi procura pela Terra com esperança que encontrá-la valide sua escolha pelo Super Ser Galáxia. E no ano de 1020, nós temos a última e a publicação definitiva da Enciclopédia Galáxia. E é uma pena, né? Se a gente for ver, o livro termina ali em 498. Então, teriam mais 500 anos de história que o Asimov não conseguiu escrever, né? Ele, infelizmente, faleceu antes. E segundo o prefácio de Prelúdio à Fundação, o próprio Asimov fala que ele pretendia escrever mais livros para a série. Mas, infelizmente, seu último livro publicado foi Origens da Fundação. Além desse, ele também gostaria de ter publicado um livro após os acontecimentos de Os Robôs e o Império. E também ter escrito A Continuação de Fundação e Terra. Onde, provavelmente, veríamos os mil anos das previsões de Seldon, segundo a Psico-História. E eu deixei disponível aí para download um arquivo do Excel com toda essa cronologia. E do lado vai ter os links ali na Amazon para tu comprar os livros da Aleph, tá? Que, hoje em dia, é a única editora que publica os livros do Asimov aqui no Brasil. Infelizmente, não temos todas essas histórias publicadas ainda. Mas eu tenho certeza que a Aleph irá publicá-las um dia para fechar toda essa série. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Deu muito trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal Seja Membro. Isso ajuda demais a continuar esse tipo de trabalho aqui no YouTube. Não deixe de assistir os nossos outros vídeos de Fundação Isaac Asimov. Enfim, tudo sobre ficção científica, sobre séries de livros aqui. Temos vídeos todos os dias, às 18 horas, nesse canal. Um forte abraço e até mais!